Hoje vamos falar da unidade mínima do cinema, o frame, e qual gravar 24, 30, 60 ou 120 fps. Eu sou Gui Medelo, diretor e editor de vídeo, e esse é o meu canal sobre o mundo audiovisual. Antes da gente seguir para o nosso tema, já aproveita e se inscreve no canal. Quando falamos de FPS, precisamos entender que o vídeo nada mais é que uma ilusão. Isso mesmo, uma ilusão. E o que eu quero dizer com isso? Cada segundo de um vídeo é a junção de várias imagens, que cria a impressão de movimento. Quando estamos gravando em 24 fps, estamos dizendo para a câmera tirar 24 fotos para cada segundo de vídeo. E são essas imagens que chamamos de frame. Então, FPS nada mais é que frames por segundo. Mas qual a diferença entre 24, 30, 60 ou 120 fps? E qual escolher e quando? Claro que tudo depende do seu objetivo final. Mas vou tentar te dar um norte sobre o assunto. Um mínimo que utilizamos para gravar é 24 fps. Porque é a quantidade de imagem que dá mais fluência para o vídeo. Se gravarmos com menos frames, a nossa imagem provavelmente ficaria assim. Quando pretendemos gravar movimentos naturais, o ideal é que se use 24 fps. Por quê? O cinema utiliza essas configurações para rodar filmes há muito tempo. E o nosso olhar já ficou acostumado com essa percepção. Temos várias teorias por que o cinema escolheu esse formato. Mas a que faz mais sentido é a questão econômica. Já que eles utilizavam as películas para rodar os filmes. Então, quanto menos frames possível, menos película. E assim o filme sairia mais barato. Se você for gravar movimentos naturais, como entrevista, sugiro que grave 24 fps. Mas se for gravar esporte de alto rendimento ou objetos com movimento muito grande. Aí sim, comece em 60 ou até 120 fps. Assim você vai ter um slow motion de qualidade. E aí, curtiu esse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve e compartilha com um amigo. Assim vai ajudar bastante o canal. E a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau! Tchau!